Gostaria de aproveitar para comentar o fato de que na última sexta-feira o ministro do STF, Edson Fachin, baseado no ADPF 548, voltou a suspender o meu canal de denúncias, esse nome foi dado pela mídia, não era esse o nome inicial, mas voltou a me desautorizar de receber diretamente do meu eleitor e do povo catarinense as queixas relacionadas ao espaço escolar. Mas isso não significa que os alunos e os pais estão impedidos de continuar por si próprios, investigar e monitorar o que acontece nas salas de aula. E para sinalizar a importância desse assunto, eu trago uma gravação de uma aula, de uma professora de uma escola pública e que, ocupando o seu espaço dentro da escola pública durante o horário de aula, aproveita-se da audiência cativa dos alunos para atacar determinados políticos e defender outros. Esse áudio nós tivemos o cuidado de legendar e de modificar um pouco a voz da professora, porque a nossa intenção não é atacar nenhum professor em específico, mas apenas demonstrar como esse problema é grave. O que está acontecendo no Brasil? Por que que tanta gente está se reunindo para dizer que não, que não quer uma ditadura no Brasil, que não quer um cara que é autofóbico, que não quer um cara que é machista, que não quer um cara que é racista, que não quer nada disso? A gente tem que pensar, parar para pensar o que é que tem tanta gente manifestando contra uma única pessoa. Por que que isso nunca aconteceu no Brasil e por que que isso está acontecendo agora? Então eu falava, tinha gente com a bandeira do Ciro? Tinha. Tinha gente com a bandeira do Haddad? Tinha. Tinha gente com a bandeira da Marina? Tinha. Só que o objetivo foi a interpretação não foi nenhum desse. Tanto que a única coisa que se gritou no tempo inteiro foi, não, machistas, fascistas, não passarão. Foi isso que foi que eu ia brincar o tempo inteiro. Minha nariz põe o meu muito triste mesmo. Porque a noite eu fui brigar com minha mãe. A minha mãe perguntou pra mim e falou assim, minha mãe, que que é isso? Você anda colocando ele não, ele não? Eu falei, ele não, pai. Ele não. Eu falei assim, se meu pai souber um negócio desse, eu matei no coração. Eu falei, então infelizmente eu matei no coração. Porque essa é uma coisa que eu amo. É você, é como eu me amo. O meu pai tem que aprender a me respeitar como adulta que eu sou, como mulher que eu sou, a gente não é obrigada a concordar com os pais da gente. Vocês que estão nessa idade, a gente não é obrigada a concordar com os pais da gente. A gente não é obrigada a concordar com os pais da gente. A gente não é obrigada a concordar com os pais da gente. E ainda falei, pai, você tem certeza? Você tem duas filhas mulheres e um filho gay. Você tem certeza que você vai voltar no Bolsonaro? Tem certeza? Duas filhas mulheres e um filho gay. Você já tá velho, já tá aposentado, já tá idoso. Aqui, ó. Gente, é bem da látua. É bem? É bem da látua. Esse é apenas um dos casos, reiterando, na verdade, é uma escola particular. Esse é um caso que aconteceu aqui em Santa Catarina, na Palhoça. Os pais deste episódio, desesperados, não sabiam a quem recorrer, criaram um grupo no WhatsApp. Esse é apenas um recorte, o áudio é muito mais extenso. Peço. Então, você vê inúmeras referências ali, não apenas contra um político, mas também em favor de outros, e também uma incitação das crianças para que elas contestem os seus pais. Continuando a minha explanação, eu trouxe ainda um segundo vídeo, esse sim, de uma escola pública de caçador. Então, ele falou que ele, eleito presidente, o índio não vai receber sequer, sequer, um município terá sua terra, e que o negro vai votar para seus balas. Que é isso que ele vai fazer. E tem negros que apoiem nele. Eu nem vou falar das outras situações. Só falando que nós somos maioria. Nós somos 86% negros no Brasil, tá? E 72% mulheres. E eu tô falando no sentido de voto, pessoal. Alguma mulher que ouve o que esse cara fala, e vai dizer que vai votar pra ele, não. Porque o discurso dele é bandido bom, é bandido morto, eu vou colocar uma arma na mão de cada um. Então, os caras, eu quero comprar minha arma e sair atirando por aí. Se apoiar um cara que diz que o estupro é legítimo, que o negro votar pra senzala é legítimo, se realmente ele ganhar, realmente a mulher tem que sofrer todo tipo de abuso mesmo, porque nós somos maioria do país votantes, e o negro tem que votar pra senzala, porque o negro tem que votar pra senzala, fora nós que somos injustiças. E, pessoal, o que que nós temos como candidatos? Nós temos o Aécio, nós temos a Marina, nós temos o Alckmin. É isso que nós temos com o Jardim. Então, na verdade, você pegar o Alckmin, que agora há pouco foi acusado de roubar a merenda da escola, ele roubava a merenda das crianças? A Marina é o que? O que que é aquela Marina? O que que é? Aquele Aécio, que parece, toda vez que ele vai dar um depoimento, vocês podem olhar, que ele vai falar, eu acredito que ele seja usuário de cocaína, porque ele vira um olho assim, ele fica lindo e não sai daquele, ele fala aquele olho cada vez mais. É bem típico de usuário de cocaína. E vocês aqui, a maioria de vocês, tem mais instrução que o pai de vocês. Porque a mãe de vocês, que é o responsável de vocês. Então, vocês têm a obrigação, porque ele defende todo tipo de virulência. Ele acredita que nós, a população, claro, pessoal, homens, meninas, homens brancos, tem direito a ter arma, porque ele não vai colocar a arma na mão da mulher e nem na mão do negro, nem na mão do indígena. E além dos homens com as mulheres, não é o que faz isso. Exatamente. Há muito tempo atrás, por exemplo, até 15 anos atrás, antes da lei da Maria da Penha, você ligava pra polícia ali, digamos, a minha vizinha tava ligando pro marido lá, e eu, com dó dela ou alguma coisa ligasse, né, o policial respondia. Em briga de marido e mulher, ninguém volta a mulher. Hoje não, hoje eles são obrigados a vir. Dependendo do policial, se ele é um partidário do Bolsonaro, ele demora cinco horas pra vir atender a ocorrência. E deixa a mulher ali e os filhos apanharem, né, da forma que foi. Então, esse foi um exemplo de uma escola pública. E antes, no meu pronunciamento, eu mostrei o exemplo de uma escola particular. Então, esse fenômeno que a gente popularmente chama de doutrinação, ele é um fenômeno hegemônico. Ele acontece em todo o país. E esses dois casos que eu trouxe aqui pra casa são especificamente de Santa Catarina. Um caso aconteceu em Caçador e outro na Palhoça, no ano passado. Qual é o principal problema desses dois casos que eu trago aqui? Primeiro, vocês viram no áudio que a professora, que deveria estar dando aula, ela coloca, ela fala mal de todos os candidatos, exceto daquele que ela defende, que não é necessário dizer aqui qual é. Além disso, ela fala que o policial militar que for partidário do Bolsonaro não vai socorrer a mulher que é vítima de violência. Ela falava que o Bolsonaro iria voltar a escravizar os indígenas, os negros, que ele apoiava o estupro como legítimo. Então, são uma série de inverdades. Além dela estar mentindo pros alunos, o que não é... O que por si só já é absurdo, ela também está passando informações erradas, estatísticas e dados errados. Por exemplo, ela disse que 85% da população brasileira é negra. Na verdade, conforme o IBGE, são de 45,3% para 46,7% a diferença. Então, não é toda essa diferença que ela está dizendo. Além de dizer que as mulheres são 72% da população brasileira, que também não é verdade. Então, não apenas ela ocupa o espaço da sala de aula para fazer propaganda partidária, como ela passa informações erradas pros alunos e está perdendo um tempo que deveria ser destinado à sua disciplina. Nesse caso, é uma professora de geografia, mas isso acontece com professores de biologia, de história, de matemática e de português. Nós temos uma educação no Brasil que é vexatória. A cada ano, o Brasil apresenta índices piores e, ainda assim, os professores, não todos, é importante não generalizar, valem-se da audiência cativa de seus alunos para fazer discursos como esses que vocês estão vendo aqui. Então, diante da decisão do STF, na última sexta-feira, de me proibir de receber essas denúncias, eu venho trazer esse exemplo para mostrar como realmente existe essa demanda e existe essa pauta. Por favor, Gissé. Obrigado, Ana. Parabéns por expor essas situações que a gente recebe diariamente, que a gente recebe diariamente essas demandas de pessoas reclamando. Isso é o que não tem como provar, porque não pode gravar, não pode filmar. E por isso que hoje se faz tão necessário algo como a escola sem partido para tentar, pelo menos, minimizar esse tipo de doutrinação com o filho dos outros, na escola onde é um lugar para ser escolarizado e não doutrinado. Parabéns, Ana. Conte comigo. Obrigada, Gissé. Encerrando, então, muito obrigada, presidente. Deixo mais um exemplo daquilo que eu tenho tentado combater e que aquele eleitor que me trouxe até aqui esperava de mim. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.